Eita que acho que o Tijotão vai berrar agora, hein? Caramba, pior que eu tô com a viseira espelhada e no corredor eu gosto de ir sem a viseira. Por isso que eu não coloco o lente, porque eu tiro muito a viseira. Aí eu uso o óculos de grau. Meu Deus! Botou quente! Vamos focar aqui no corredor. Coitada, a Silvia deve estar nervosa. Caramba, a Silvia tá com a Hornet, o marido dela deixou ela vir com a Hornet dele. Aí ela não tem muita experiência, mas ela tá surpreendendo. Ah, eu acho que é do pedágio essa fila. Ô ronco bonito da Tijota. Ai, meu Deus! Tá entrando umas coisas no meu olho. Caramba, que trânsito louco! Caramba, o trânsito! Meu Deus, o trânsito! Eu não tenho medo de trânsito, não. Só tenho receio de alguns, sei lá, o Tijota virar. Que trânsito! avalор sotto te conectas. Caramba, o trânsito! Cara, eu tô cansada, dona. Com sono, na verdade. Ô, não é do pedágio não, essa fila é fila mesmo. Tá tudo parado. Imagina quem tá de carro, meu Deus. Por isso que eu amo moto. Vem, rachijotão! Dá hora. Meu Deus! É trânsito mesmo. Ninguém lembrou desse trânsito aí que a gente ia pegar. Espero chegar de dia em casa ainda. Em casa ainda. Não gosto de andar à noite. Eita! 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 Vamos lá. Caramba, que ondulação. Caramba, que ondulação. Caramba, que ondulação. Essa estrada que eu tava fazendo lembrar... Ah, a estrada de Curitiba, da hora. Maras curvinhas, top. O Rio tem muito carro. Maras curvinhas, top. Tchau, tchau. 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 Tchau.